Então eu comprei. Tá bom? Vou colocar aqui na tela pra nós. Tô abrindo o jogo pela primeira vez agora. Como é que eu vou botar lá aqui mesmo? Aqui. Eu espero que a câmera esteja... Nossa senhora, ela vazando chroma pra caralho. Vazou toda a minha porta. Abri o jogo. EW pra lista de séries não finalizadas? Como assim, pô? Eita, loading da... Ah, não é loading? Já comecei bem, hein? Já comecei bem. O Daniel Mullins acabou comigo já e nem começou o jogo. Comecei bem, comecei bem. Graças a Deus. Ok. Time to figure out what's on this thing. Nossa, parece a voz do What's Dava. Isso é ok. Não sei do que se trata, gente. Se alguém que já jogou esse jogo aí quiser explicar em uma única frase nos comentários, fica à vontade. Inscription. Pressione o botão para começar. Let's go. Sair, créditos, opções, continuar. Novo jogo. Não dá pra dar novo jogo? Continuar, então. Eu nunca joguei esse jogo. Como assim continuar? É alguma parada muito louca do jogo? É literalmente a primeira vez que eu tô abrindo ele. É de terror essa porra? Valeu, Gibi. Obrigado pelo terceiro mês. Outro desafiante já faz tanto tempo. Não, ele tem uma voz mais macabra, né? Olha a cara do bicho. Outro desafiante já faz tanto tempo. Talvez você não se recorde das regras deste jogo. Permita-me refrescar a sua memória. Não vou ficar fazendo essa voz o tempo todo, gente. Acabou. Jogue a carta, esquilo. Agora jogue o seu arminho. O que é arminho? Como assim? Agora jogue o seu arminho. Ah, arminho. Espera pra eu voltar pra mão. O arminho custa um de sangue. Os sacrifícios são inevitáveis. Ah, eu posso invocar duas criaturas? Tá. Lobos, pressão de dois sacrifícios. Você não tem o suficiente. Toque o sino para que seu turno acabe e o combate comece. Tá bom, vamos lá. Arminho, arminho neles. Não há nada na frente do seu arminho. O número do canto inferior esquerdo é o poder de ataque 1. Seu arminho me causa um de dano. Já o adicionei a balança. Passa o meu lado descer para vencer. Caralho, toma esse Forbidden Memories. Valeu, Arthur Felipe. Obrigado, mano. Esse pá hoje tem, Arthur. Esse pá tem. Valeu, Guib. Obrigado pelo terceiro mês, velho. E o Trit Jr. também. Obrigado pelos 30. Assim. Meu turn. Seu arminho está no caminho do meu coiote. Meu coiote causa dois de dano ao seu arminho. Como assim que tu invocou esse bicho aqui? Não precisava de um sacrifício, não? Tinha um aqui. Ele roubou? Ou seja, a vida do seu arminho foi reduzida em dois. As criaturas morrem se a vida delas chegar a zero. Não para sempre, né? Porque elas são cartas, né? Seu turno novamente. Gente, escolha entre comprar o caralho ou comprar um esquilo. Eu quero um esquilo. Que monótono. Pô, desse otário, verme. Você precisa de mais sacrifícios para a carta do lobo. Toma o meu esquilo, verme. O arminho? Não, o esquilo. Ah, tá. Tem que ser os dois. Nossa, ele falou não me mate. Caralho. Não temo. A fera foi sacrificada. Mas não removida do caralho. Caralho. Ô, caralho. O sofrimento é real. Entretanto, você haverá novamente. Valeu, calvo. É nóis, Arthur. Tamo junto, meu patrão. Como é que eu ataco ele mesmo? Vamos que eu ataco ele mesmo? Aí, caralho. Quando eu encerro o turno, eu já bato? Como você ainda está aprendendo, eu passo. Escolha novamente. A aleatoriedade de uma carta do baralho ou a certeza de um esquilo. Agora eu vou no baralho. Você precisa de mais sacrifícios para esta criatura. Tá bom. Então eu posso vir aqui e atacar ele direto. Três de dano causado. Três pesos na balança. Passo. Beleza, então eu posso invocar meu esquilo. Voltar a pegar minha taruga. Invocar minha taruga. Tartaruga. Mordedora. Você ganhou essa partida. Todavia, as outras não serão tão fá... Achei que o meu mouse tinha chego. Meu cachorro está latindo. Achei que era encomenda do Mercado Livre. Valeu, Arthur Felipe. Obrigado, mano. Tamo junto, velho. Como era mesmo a sua história? Ah, sim. Você se perde no âmago da floresta. Um único caminho se abre diante de você. Mano, que porra é essa? Eu não tô entendendo, mano. É só um jogo de carta? Dois habitantes da floresta se aproximam de você. A cáustica víbora. O dano da picada peçonhenta dela é sempre letal. O sanduíche mortal. O imortal gato. A pobre criatura não morre ao ser sacrificada. Hum, eu quero gato, então. Outra criatura se junta à caravana. Gostei do efeito do gato. Ah, eu vou melhorando meu deck. Algumas criaturas da floresta desejam te seguir. Você se depara com uma mochila abandonada? Garrafa com um esquilo. Quebre-a em caso de emergência. Pegue mais um. Implemento útil. Use-o para mover a balança. Posso roubar? Esse é o máximo que você pode carregar. Tá bom. E aqui é batalha, né? Uma caveira. Você foi emboscado ao atravessar um terreno agreste. Você me sacrificou enquanto eu estava dormindo. Era a melhor jogada. Eu entendo. E se você me ajudasse? Faça o jogo dele por hora. Peraí, as cartas são... Tem alma nelas? Ih, rapaz. Não é só um jogo de cartas. Então, agora você pode ver as minhas jogadas antecipadamente. Tá bom. Eu acho. Posso, né? O que você está fazendo? Eu não consegui ir lá para a mesa. Eu quero ir lá para a mesa. Significa que ele vai colocar esse filhote de lobo depois? Isso aqui não é a carta minha nem dele, né? É tipo assim, está na mesa e eu não consigo tirar. É como se fosse o caminho. Tá. Eu vou colocar o gato. Não pode jogar essa carta agora. O esquilo... Tá bom. O esquilo que não custa nada. Beleza. E eu posso matar o gato. E teoricamente o gato não vai ser sacrificado. É isso? É isso? Caralho. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Lembre-se, seus itens também são úteis. Tá. Eu posso pegar ele e a taruga. Mas eu acho que eu não vou tirar ele não. Porque ele falou para eu usar ele. Eu vou usar ele. Tenha cautela contra o ambicioso filhote de lobo. Ele amadurece rapidamente. Ih, as cartas evoluem. Tá. Eu tenho a taruga. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um esquilo. Vou jogar o esquilo. Vou voltar. Gastar gato e o esquilo. Por a taruga. Bater. Caralho, eu sou muito pró! Isso, velho. Valeu, Datilde. Obrigado pelos 17, velho. Tamo junto. Porra, cara. Anos de Yu-Gi-Oh, né, velho? Tô sacrificando os bichos tudo. Valeu, Datilde. Tamo junto. O alado mocego sobrevoa as outras criaturas e ataca sem resistência. Filha da puta do caralho. Ele me acertou direto. Essa filha da puta é muito roubado. Uma carta aleatória. Lobo. Tá. Tá. Não, mas aí é melhor deixar a taruga, né? Mas é que o lobo é trem, né? Será que eu tento ganhar com essa porra aqui, velho? Porque parece que as cartas têm vontade própria, né? Deixa eu tentar. Já vou matar dele mesmo. Queria, sou eu de novo. Então vamos pegar um esquilo agora, então. E aí eu boto o esquilo. Volto. Boto o meu lobo. O gato não sai. E o gato foi bom. Ele tá na frente da árvore, né? E agora eu amasso o cara, pô. Ele perde. Não perdeu. Tá. É, eu quero usar item, mano. Agora não. Compro uma carta primeiro. Ah, tá bom. Vou comprar uma carta aleatória. Comprei outro lobo. O que que isso faz? Pô, essa cara, eu arranquei um dente, velho. Não esperava que você fosse conseguir. Nossa, a carta ficou tremula na minha mão, tá ligado? Mas eu mato ele, não? It's too easy. Você venceu. Atravessa... Não, e atravessa o terreno marcado pela carnificina. Ah, eu sou muito bom, velho. Caralho. Eu sou muito bom, mano. O infante filhote de lobo transforme-se em um lobo depois de um turno. O manso pardal, uma criatura voadora, barata e frágil. Eu quero o lobo. Eu vi o que o lobo faz. Salve, chat. A outra é frágil. Olha o melancia U. Obrigado pelo sétimo mês, meu lindo. Tamo junto. Você se depara com pedras estranhas em meio à névoa. Você se sente impelido a fazer um sacrifício marcante. Um que será irreversível. Ei, caralho. Ah, o gato ou o filhote de lobo? Vou dar dinheiro pro meu filho. Ah, pau no cu do filhote de lobo. Não vou perder meu gato, não. Tô nem aí. Caralho, entrou há pouco tempo e já considerava pacas, hein, velho. Já morreu, velho. Matei o cachorro. Valeu, panda. Obrigado pelos 36, velho. Melhor agora com o seu sorriso, viu, meu lindo? Tamo junto. Obrigado pelo ressub, meu gostoso. Me escolha. Você pondera sobre o seu bestiário em busca de um espécime saudável. Mano, ele pediu pra eu escolher, né? Eu vou escolher o gato. Não é um gato, é tipo um guepardo, né? Uma hiena, sei lá. Que honra. Que honra. O espetáculo tétrico. Entretanto, o espírito... É, o espírito da carta. Filhote de lobo. Agora habita a carta arminho. Eu não sei que porra é um arminho. Mas parece tipo uma jaguatirica. Arminho ou jaguatirica, chat? Eu não sei. Mas agora é o arminho, não tem jeito. Que porra é essa, caralho? Que é isso? Contemple o meu totem. Ele se inscreve... Não, ele inscreve o selo aéreo em cartas caninas. É o no-ed, mano. O cara tá de no-ed, velho. Ave Maria. Eu posso ver o que ele vai fazer agora, né? Ele vai colocar coiote e morcego. Então é bom eu colocar a carta canina, né? Então eu vou meter... Eu sou obrigado a começar jogando o gato, né? Tem que jogar o esquilo, aliás. Jogar o esquilo... Pra começar... E aí botar o gato... E aí esquipar. Ele não vai poder me atacar. Ele pode? O totem concedeu ao meu coiote a capacidade de voar. Filho da... O que? O que? Esquilo. Eu tenho que pegar o esquilo. Pôr o esquilo aqui. Voltar. Pegar meu lobo. Pôr meu lobo aqui. Segurar o gato. Pôr o lobo. E tem que matar essa porra. Perdi, velho! Você perdeu. E chegar esse infortúnio com oportunidade de aprendizagem aplica a minha decepção. Levante-se. Levante-se da mesa! Pegue o castiçal que está em cima do barril ao lado da porta. Eu não sei o que é um castiçal. Ah, tá. O que é um castiçal isso aqui? Ah, eu posso andar mesmo? Isso aqui é um castiçal? É. Traga-o aqui. Sente-se novamente. Deixe-me explicar uma coisa a você. Este foi um dos dois erros que você pode cometer aqui. Caso você cometa mais um, terei de sacrificar você. Onde estávamos mesmo? Ah, eu tinha os esquilos ali pra usar, né, velho? Pode crer, velho. Pode crer. O irac... Não. Irascível porco espinho. Os espinhos afiados são uma forma eficiente de defesa. O abominado... 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 Não, isso mesmo. Abominado gambara... Não, kangambá. O fedor dele reduz a força do inimigo. O arrede ou caribu. Mova-se depois de atacar. Uh, gostei desse, hein, velho? É ele mesmo. Esquece, é o cabiru. Fogueirinha ou símbolo de totem? Sumbir do totem é sacrifício, né? Fogueirinha. Eu quero ver o que a fogueirinha faz. Você encontra um pequeno grupo de sobreviventes. Estão amontoados em torno de uma fogueira, com os rostos castigados pela fome. Eles olham para o seu grupo de criaturas e acenam. Um deles diz... Aproxime-se e esqueça uma de suas criaturas aqui na fogueira. Aqueça, desculpa. Outro completa. Aqueça perto da fogueira. Isso vai melhorar o atributo poder dela. Você nota que um deles limpa a saliva que escorre dos cantos da boca. Caralho, eu vou matar meu bicho para eles comerem, velho. Olha lá, ele está tristinho. O que ele está tristinho, velho? Porra, mano. Eu não sei, não, velho. Vou tacar um lobo, velho. A pobre carta do lobo se aquece no fogo, o que aumenta o atributo poder. Um dos sobreviventes se aproxima dela. Um outro mostra os dentes. Sem dizer nada, você retira a carta do lobo de perto do fogo e parte. Sem dizer nada. Certo. Batalha. Que jogo doido, mano. Puta que pariu. Ele enlouqueceu, você notou, não é? Total desrespeito às regras. Patético, sinceramente. Cole-se. Ele mantém aqui para me ver sofrer. Ele está brincando com almas nessa porra, né? Pô, esse urso é quatro, velho. Eu vou tomar isso tudo, mano. Fudeu, velho. O que eu posso fazer é meter meu lobo novo. Então, tipo assim, eu posso pegar, botar um esquilo. Quebrar esse esquilo. Pôr outro esquilo. Pegar meu lobo de quatro. E pôr meu lobo de quatro. E aí pôr meu lobo aqui, né? Teoricamente, meu lobo vai aguentar. Ele tem seis de vida, mas quatro de dano. Eu tenho quatro de dano. Quem que morre? Quatro, quatro, os dois se matam? Vamos ver. Ele me matou. E pô essa? Quem bate que mata? Que mentira! Ah, eu tenho um esquilo lá. Então, eu vou sacar uma carta aleatória. Eu peguei o Kabiru. Aquele que muda de lugar, né? Pega esquilo. Joga esquilo. Taca esquilo. Volta. Não consigo usar ele. Posso pegar o arminho. O arminho vai matar ele. E eu vou ganhar. Foda-se. De volta ao tabuleiro. Chupa! Calma. Tô me exaltando. Tá. É... Aqui é pra escolher carta. E aí depois. É mochila ou fogueira? Fogueira é pra bufar uma carta. E mochila é pra eu conseguir item. Tipo os esquilo grátis. Então, eu vou pra mochila. Porque eu gastei tudo que eu tinha, pô. Eu gastei até o alicate. Gambará. Kabiru. E Pardal. Eu quero o... O Cambará. É um Cangambá. Eu não sei falar nessa porra, velho. Que pô é um Cangambá, velho? Um cachorro gambá? Tá. Achei aqui. Pedregulho. Uma pedra que pode quebrar um... Um galho. Tá bom. Ah, tá. Pode quebrar um galho, tipo, falando de forma de meme. Pode quebrar um galho. Tipo, uma expressão. Caso seja necessário, corte uma das minhas cartas com ela. Selecione uma. Ah, vou pegar o da carta. Foda-se. Solta uma lufada que lança suas cartas no ar por um único turno. Tá, pera lá. Esquilo, eu acho. Não tô sem nenhum, pô. Item poderoso. Vire-a para que eu perca o meu próximo turno. Uh. Ou ganhar um ponto extra. Esquilo. Você sente que os três itens já é o bastante. Então você progrede. Procede. É um boss? Ih, rapaz. Fudeu. Perder tudo é roubado. É nada, pô. É nada. Caralho. Parece que as árvores se aproximaram de você conforme a névoa fresca se densa. Você ouve o som distante do choque do metal contra uma pedra. Uma figura marca... Não manca, entra no seu caminho. Ih, ha, ha, ha. Opa, é o garimpeiro. Tá. Ele vai fazer o garimpeiro de novo, molezinha. O segredo é a mula. É a mula? Eu? Eu sou o segredo? Coiote, mula de carga. Tá. A mula de carga tem a habilidade de andar, é isso? É isso, né? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o gambá. Vamos fazer o seguinte primeiro. Vamos botar o esquilo. Pegar o gambá e pôr na frente da mula pra diminuir o poder dela. Quebrar um esquilo. Pôr o esquilo aqui, voltar. Meter meu arminho. E dar um dano. Tem certeza? Tenho arminho, tenho. Bate aí, dá dano nele, porra. Eu não sei o que ela fez, velho. Eu não entendi, velho. Carta normal, lobo. É dois? Esse aqui é dois? Ah, mas ele já é zero, velho. Eu botei pra enfraquecer esse filho da puta e já é zero, mano. Aí fudeu, pô. Tá, então peraí. Então eu pego a tesoura e corto esse filho da puta. Não é possível cortar tantas cartas assim. Que tantas cartas? Eu só quero cortar uma, pô. Ah, tem uma pilha! Tá. Então ele é uma carta que sobe nas outras e aumenta seu dano. Tá, então esquilo. Aqui. Pego o lobo. Eu posso matar o coiote, velho. Mas ele falou que o segredo é a mula, né, velho? Então eu acho que eu tenho que matar a mula. Mas a mula não me bate, né, velho? Então foda-se. Vou quebrar o coiote. Ó no rabo dele, ele não vai conseguir me acertar mesmo. A mula andou! É uma mula mesmo. Não dá pra negar que é mesmo uma mula. Peguei outro lobo, velho. Tá. O problema é que se eu bater aqui, talvez dê merda, tá ligado? Vamos ver o que a mula faz quando eu bato nela. Não, ela só perdeu vida, pô. Jogou um coiote, o coiote deve entrar em baile dela, né? Vamos pegar um esquilo, então. Metemos um esquilo. E aí eu vou... Eu vou meter um gato no esquilo. É isso mesmo. Pro gato ficar ali pros próximos sacrifícios de carta boa. Oxe, minha mula! Você não estava achando que seria tão fácil, não é? Ah, ele tem duas vidas. Pode crer. Tem ouro naquela carta. Tem ouro, é? Como assim ouro, mano? Ô, Tukas! O que é isso? O quê? Ouro! Encontrei ouro! Aí, o que eu faço agora? Eu não entendi. O ouro é sacrifício? Não é? Ué? Ué? Vou pegar um esquilo. Não tem espaço pra tacar carta. Tá, vou esperar que essa porra vier aqui, então. Eu vou esperar ela vir. Não vou gastar tesouro agora, não. Vamos ver o que vai acontecer. Ela vai avançar. Ataca sem pena. Tá, eles quebraram meus ouro. Tá. Então, saco uma carta dessa. Vem uma taruga. Corta esse filho da puta. Agora. Vamos colocar o esquilo aqui. Volta. E eu consigo botar essa rã-touro, velho. O que essa rã-touro tem? Um de dano, velho. E o pardal tem um também. O pardal pode voar e atacar direto, né? Vou botar o pardal, então. Ataca ali o pardal. O pardal tem dois de vida e um de dano. Mas ele vai morrer pro coiote. Então eu vou atacar com o pardal daqui. Beleza. Já viu uma parada nada a ver. Jogou dois. Vou pegar um esquilo e vamos começar a retrabalhar isso aqui. Pega, bota o esquilo aqui. Agora vem aqui. Cadê meu lobo bufado? Tá aqui. Esse aqui é o meu lobo bufado. Aqui. Pega o meu lobo bufado, tira o pardal. Bota o meu lobo bufado. Ataca esse filho da puta. Destruir. A víbora vai quebrar o bagulho. Beleza. Papo reto mesmo. Estamos selvagens isso aqui. Já bota meu esquilo. Já volta. Já pega a minha rã. Não, pera aí. Volta da rã. Volta da rã. Pega o meu outro esquilo. Bota meu outro esquilo. Pega a minha taruga. Bota a minha taruga. Taruga tá um por um. Quando foi um por um e ele me bateu, ele me matou. Quero matar ele. Matei ele. God. Toma o stand de peça. Jogou uma parada nada a ver. Pega o esquilinho. Já ataca o esquilo. Já puxa o esquilo. Já pega a rã toro. Já bota a rã toro. Precisava. Não sei. Mas ataca todo mundo junto. Ganhei. Seu véio dentuço esquisito. Permita-me acender suas velas mais uma vez. Não te aniquilarei ainda. Oh! Cada boss que eu mato volta a vida da rã. Pode crer. Há muito tempo que os chefes não perdem. Sua recompensa é a oportunidade de escolher uma carta rara. Escolha com sabedoria. Uh! Uma espécie medíocre. Larva esdrúxula. Caralho. Tô escolhendo meu starter. Criança 13. Pobre criança abandonada. Esta criatura não morre ao ser sacrificada. Mas você faria isso? Ela é tipo gato então. Botar uma em cada ponto. Eu tenho sumum pra sempre. Mas também... Vão ficar lá pra sempre também. Abanar o lagartixa. Talvez você encontre um bom uso pra ela. E aí, gente? Downsperce? Dragapult? Ou jungle? Ou trico? A larva evolui? Ah, é. Esse reloginho significa isso, né? Um túnel pra ela se transformar em algo. Peguei a larva, chat. Eu virei o widow, mano. Ah, Yugi! Você segue em frente ainda com o som da picareta do garimpeiro zumbendo nos seus ouvidos. Tim! Tim! Ó, tô um efeito sonoro aqui, hein, velho? O que você quer dizer, meu filho? E aí, só gemel. Carta. O ar úmido é tomado pelo cheiro fétido do mofo e da morte. Ao farfalhar próximo a campanha... Acompanha cada passo que você dá. Um farfalhar. Eu não sei o que é o farfalhar. Um passarinho? Você caminha cautelosamente até entrar na... Charneca. Caralho, parece... Sexo em Portugal. Se afundar na charoca? O vigilante... O vigilante rantouro. Ela salta para ficar no caminho dos atacantes voadores. Ah, ela protege ataques voadores. A taruga mordedora. Uma defesa quase inviolável. Seis de life, né? A apoteótica... A apoteó... É isso mesmo. Cabra preta. A mais pura das oferendas. Sacrifique para ganhar três pontos de sangue. Eu já tenho os outros dois, né? Então eu vou pegar a cabrita. Eu já tenho os outros, pô. Fogueira, mochila ou totem? Mochila que eu estou sem item. Cabra não. Esquilo. 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 Ponto. Beleza. É fácil de entender esse jogo, mas ele é maneiro, velho. Tá, tinha uma árvore na minha frente. Então fudeu. Ele vai lançar o quê? Abelha. O que essa porra faz? Essa criatura ataca o oponente diretamente mesmo que haja uma criatura diante dela. Tá, tirando a taruga, né? A taruga salva. Então vamos meter esquilo. Larva. Um turno para lá vai ficar forte. Puxa um esquilo. Beleza, velho. Esquilo. Eu estava com o de quatro aqui, velho. Fui muito burro, velho. Beleza, coloquei três pontos. Já podia ter colocado quatro, né? Ele vai colocar dois. Tá safe. O bicho já evoluiu já. Esquilo, obviamente. Mais um turno ainda, velho. Aí fudeu, pô. Só jogar. Não vai ter como. Puta merda, vai me dar mais doido de dano, velho. Fudeu, chat. Vou perder. Nossa, mas eu virei uma parada muito cavalo agora. Esquilo. 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 Sacrifica, sacrifica. Lobo. Toma. Ave Maria. Olha o bicho que virou homem mariposa. Virou... Que brutalidade. Você causou mais dano do que precisava para vencer. Entretanto, no meu jogo, isso é recompensado. Faz precisamente um dente por cada ponto de dano extra. O caçador vai gostar dos seus espólios. Tá bom. Cartinha, totem. Olha o friascuto foi bom ter na mochila, né? Ai, violável colmeia. Compre uma abelha sempre que ela sofrer um ataque. Hum, bom efeito. Caruga e gambá. Vou pegar a abelha. É bom porque a abelha pode servir igual o esquilo, né? Vamos lá. Vamos sacrificar quem agora, velho? Aumentar o poder. Ela tem dois de vida, então talvez a colmeia seja uma boa, né? Para poder melhorar. Talvez ela seja boa. Tá, eu vou tirar o gambá e vou upar o gato, eu acho. Só para ele sobreviver. Sobreviver não, para ele ter dano. Ele não teve dano. Ah, eles buffam de forma diferente. O lobo era dano. Vamos ver como é que ficou o gato agora, né? Eu não sei se ele mudou. Para nós dois. Esta aí é algum lugar nessa cabana repugna... Porra, velho. Fica quieto, eu rasgarei você em pedaços. Tá bom. Tadinho, ele ficou triste, mano. O que ele vai mandar mesmo? Vai mandar o bichinho lá, a rã. Tá. Arminho. Taca ali, ele. Tudo bem. Ele não quer ser ousado, é isso? É o que parece, né? Mano. Pior é que vai ter que ser esquilo, mas eu posso acabar pegando a cabra. Mas tem que ser esquilo, não vai dar jeito. Eu vou ter que segurar essa rodada. Ah, que isso, mano. Fudeu! Fudeu, Jade! Vou morrer! Vou morrer! Aqui acabou, tá? Tá, o meu lobo de quatro. Eu posso colocar essa carta aqui para ela poder ficar andando também. Mas não adianta, né? Porque ela vai morrer. E se eu só, tipo, pegar o lobo e fazer um ataque direto, Jade? Será que eu ganho? Eu botei dois pontos lá, né? Ia ser lindo se eu ganhasse agora, né? Mas eu não ganhei. Acabou. Ah, velho, que é isso, pô. Ih, não morri! Não morri! Fudeu pra caralho, velho. O que eu faço aqui, mano? O que essa parada aqui deu no gato? A criatura diante dessa criatura perde um poder de força. Ah, ele tá com fedora agora. Esse foi o buff. Perde um de força. Mas não adianta, eu tenho que atacar agora. Mas não adianta, é só o gato, velho. É só o gato. Não tem o que eu fazer. Acabou, perdi. Eu só posso usar o gato. Acabou. É, tanto faz. Onde eu colocar, eu vou perder igual outra. Ele vai dar zero, mas vai dar um monte aqui, velho. Acabou, chat. Caralho, eu fui desimado, velho. Porra. Apaga a luz aí, corno. Valeu, Iago Rafael. Obrigado pelos 21, velho. Que tipo de uguio é esse, rapaz? É um muito louco. Muito louco. Valeu, bolo de leite. Obrigado também, meu amor. Obrigado pelos 22, viu? Valeu, Thales. É verdade, eu amo Whirlpool secretamente. Ah, eu posso seguir perdendo mesmo assim. Que porra é essa? É uma trap? Um caçador interrompeu sua jornada para oferecer peles. Algo incomum na aparência dele, mas você se distraiu olhando as mercadorias. Quer ver minhas peles? Ah, são meus espólios. Leve uma pele de graça. Pele de coelho. Eu não sei o que isso faz. Tá vendo a qualidade? Já tá indo? Por favor, olhe minhas peles. Eu tenho quanta? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então eu poderia pegar essa aqui, né? Pele dourada. Peguei. Sobrou um. Um eu não tenho mais. Acabou meu dinheiro. Agora eu tô indo. Obrigado pela preferência. O homem garante que as peles dele são valiosas. Elas seriam de pouca ajuda numa balha. Todavia, ele menciona que o comerciante que está mais à frente oferecerá uma boa recompensa por elas. Beleza, tem que guardar essa mercadoria, se pá. Fogueira? Ou totem? Isso aqui vai ter batalha aqui. Isso aqui eu não sei o que é, velho. Então eu vou vir pra cá. Curiosidade. Valeu, Lucas Falfu. Tamo junto, velho. Você vê, né? Um grupo de sobreviventes se aquece em uma fogueira tímida. Uma sobrevivente diz. Há espaço para uma criatura perto do fogo. Venha. Outra emenda. O calor vai melhorar o atributo poder dela. Uma outra sobrevivente. Não diz nada, mas lambe os lábios sem parar. Substitution now. Ah, aumenta o gato de novo, se pá. Não, eu quero esse aqui que pode se mover, viu, velho. Vou botar ele. Curopawa. O calor aumenta o atributo poder da carta caribu. Você se afasta quando nota que os sobreviventes estão tirando umas facas dos bolsos. Tá bom. O que é essa porra aqui? Jogo rápido. Ih, batalha de chefe. Vamos ver, Maria. Valeu, Henrique. Obrigado pelo tílio de presente. Tipo, dado games. Pele dourada. Deixa eu ver o que essa porra aqui faz. Essa criatura se move na direção indicada no selo final do turno de quem possuir. Ah, tá. Então elas vão vir pra cá, pra cá. Tá. E elas são aéreas, né? Então vai ser foda. O que que eu posso fazer com a pele dourada? Eu não entendi, mas eu vou guardar elas, né? Tá. Aqui eu vou conseguir fazer um ataque, pelo menos. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Tá vamo de arminho aqui. Jogou mal? Cala a boca, arminho. Caralho. Porra, não enche meu saco, velho. Dei um dano no cara, mano. Seu pau no rabo. Eu posso fazer jogo. Três monstros, velho. Eu não posso fazer nada não, seu pau no rabo. Ah, fudeu, chat. Minha mão é muito ruim. Minha mão é muito ruim, velho. Vou ter que pegar outro esquilo, velho. Tipo. Eu vou pegar o esquilo e vou botar a larva pra trabalhar. Porque sei lá, vira o bicho lá. Cara, eu não sei o que isso aqui faz, velho. Como é que eu fazia pra analisar isso aqui mesmo? O que que a pele faz, chat? Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Valeu, Dani. Obrigado pelos 17. Boa noite, meu gostoso. Tudo bom? Valeu, Silver. Obrigado pelos 17, velho. Obrigado pelo Prime, mano. Ela só tanca? É tipo um escudo? Ah, pode crer, velho. Ah, teoricamente esses aqui não vão se mexer mais, né? Então eu vou colocar ela aqui, então. Eu achei que ela podia bufar meu summon, tá ligado? Ah. Beleza, ela tem mais uma vida. E a larva ficou mais forte. Lobo. É o meu lobo de 5? Eu posso tirar o arminho, mas o arminho é bom porque... Porque ele tem 5 de life, né, pô? E teoricamente a palavra sobreviver, né? Aqui eu vou tomar 1, né? Porque, tipo assim, eu tenho que sacrificar esses dois e não vale a pena pelo lobo, velho. Porque eles não morrem porque eles viram, né? Tipo assim, vale a pena porque eu posso sacrificar esses dois, pôr o lobo aqui e atacar direto. E o lobo vai dar 4 dentes, né? Tá ligado? Mas eu acho que dá pra tancar mais um turno, assim, pra ver. Tá, já virei, já virei o bicho raivuzão lá. Tá. Vamos tirar o arminho, então? Vamos tirar o arminho, então. Então vem pra cá. Pega o lobo. Onde eu coloco o lobo, gente? Aqui na direita pra atacar direto ou aqui pra matar o coiote? Porque aqui eu não vou matar, tá ligado? Mas eu acho que se eu atacar direto, o homem mariposo e o lobo ganham o jogo pra mim. Tá ligado? Assim, ó. Vamos. Caralho, tava na minha última vida, mano. Amassados. DJ Easy, otário. Você chega em um pequeno entreposto na floresta que é administrado por uma mulher misteriosa. E é a comerciante de quem o caçador falou. Ela tem uma aparência incômoda, mas as mercadorias delas são atraentes. Posso examinar as peles que você carrega, docinho? Vamos começar com as peles de lebre. O que você acha disso? Ah, eu posso trocar. Tudo aqui está à venda. Olhe com calma. Esse ursão aqui, velho. É três pão de sangue, mano. Olha, tem esse aqui, ó. Ovo de corvo. Ganha tempo também. Esse aqui faz o quê? Vou descobrir jogando. Vou descobrir jogando. Porta coisas. Quando essa criatura entra em jogo, você recebe um item aleatório, contando que sua bolsa não esteja cheia. Gostei, tá? Mas tem esse aqui, ó. Uraiuli. Porque esse é quatro, né, mano? Mas vale a mariposa. Homem-mariposa. Vou pegar esse aqui, velho. Estou ficando sem item o tempo todo. Essas peles são sublimes. Obrigada, querido. De nada, madame. Madame maravilhosa. Musa da minha vida. Fogueira pra bufar. Mochilinha pra pegar item, né, velho? Já vou começar a rodar pegando item. Já, velho. Foda-se. Corta dele e puxa um dente. Corta dele. Esquilo. Valeu, John e Giovanna. Obrigado pelo décimo mês. Tamo junto. Obrigado, viu, Giovanna. Tamo junto. Um cheiro pungente invade suas narinas e faz sua garganta se fechar. Um homem corpulento está sentado à beira de uma lagoa salobra. Não fala... Os caras falam português, não, velho. Que poe é essa? Que é alienígena. Os pés dele estão dentro d'água. Ele tira um anzol de uma pilha de peixes pútridos e fica de pé. Eu sou o pescador que não quer pescar. Não, ele tem nenhuma voz mais assim. É o seguinte, tá? Apenas receba a play do milênio. Joga esquilo. Taca aqui. Volta. Pega cabra. Cancela. Cabra vale mais ponto. De sacrifício. Vale três. Pega cabiru. Sacrifica ela. Taca cabiru. Vai jogar três. Vai passar por cima. Vai. Puxa esquilo. Taca esquilo. Bota esquilo. Puxa. Já começa a trabalhar logo no primeiro turno. Ataca. Vambora. Pá. Eu não proteço porque ele ataca por cima, né? Esse pau no rabo. Palpense. Difícil escolher. Tá bom. Tá bom. Esquilo agora eu não preciso. Quero carta boa. Lobo. Tá bom. Aqui. Corta essa porra. Vaza. Podia ter gastado alguma coisa melhor, né? Mas é boss, mano. Tô cagando. Boss é boss, velho. O que é isso? Ele tá mudando o anzol pro meu esquilo, velho. Não. Então não. Então só ataca. Ih. Já matei uma vida, velho. O que é isso? Rápido demais. Cheiro demais. Ah, o que é isso? O que é isso, cara? Que ladrão. Ladrão, velho. Pô, pior que meu bicho não faz nada, né? Fudeu, pô. Por acaso, falei sobre dano de aniquilação? O dano excedente... Ah, não. É o outro, né? O dano excedente não se perde. Ele atinge a carta que estiver atrás do cadáver mutilado da vítima. Que sorte a sua. Aham, muita sorte. Tô vendo. Olha esse motu que eu tinha. Olha que ladrão, velho. Ah, mas é assim? Papo reto mesmo? Ele só rouba mesmo e foda-se? Ele só me roubou? Jogo justo, pô. Achei justo, mano. Vamos ver a lore do jogo agora. Será que ele foi mega justo nesse chefe? Se você avança muito, ele rouba? Ah, se eu for muito rápido. Caralho. Você ainda não morreu. Aqui não é o purgatório. Embora possa parecer. Antes do seu fim, preciso lhe pedir um favor. Eu gostaria de uma recordação. Uma carta do acaso para você. Não parece grande coisa ainda, não é? Trabalharemos juntos para solucionar isso. Quero uma recomendação perfeita de você. Faremos bom uso delas. Escolha uma carta que define o custo. Um custo de dois de sangue de carta do rato de mochila. Mais uma vez, usarei os valores do poder de vida dela. Três de poder de vida da carta Larva Esdrúxula. Agora escolha a carta de onde extrairemos os selos. Mover, né? Mover eu acho que é melhor. O selo veloz da carta, caribu. O selo veloz da carta, caribu. Capitão piroca. Não precisa sorrir. Ah, quando a gente morre vira carta. Lá vamos nós de novo. Outro desafiante. Caralho, cofão. Massa, tá? Talvez seja a hora. Você precisa saber mais sobre ossos. Gambá. O genioso gambá custa dois ossos. Você ganha um osso quando uma de suas criaturas sucumbe por qualquer coisa. O que ele vai mandar aqui? Cascavel. É... É mil, né, velho? Acabou o mano arminho aí, velho. A morte da criatura gerou um osso. Você só perde ao gastá-lo ou quando a batalha termina. É... Porque eu preciso de dois ossos pra invocar o gambá. É isso mesmo? É isso mesmo. O arminho tá de olho fechado agora. Ele não falou mais comigo. Beleza. Então é o seguinte. Esquilo. Joga aqui. Lobo é três? Perfeito. Esquilo. Joga aqui. Lobo. Mais dois ossos. Gambá. Arranca meu dente. Bate no cara. Mais uma serpente. Carta normal. Rantoro. Um passo por cima. Não vale a pena colocar em cima do lobo. Só bate. Easy. Tá. Eu voltei pro tipo pro primeiro mapa? Hã? Esqueci-me da miniatura. Busque-a pra mim. Está ao lado do cofre. Esse aqui é o cofre, né? Pera aí. Eu achei que eu ia ver narrador aqui, velho. Aqui. Senhorzinho. Bichinho feio da peste. Eu só posso pegar o senhorzinho? Só, né? Tá. Vamos continuar. Olha o bairro sublime. Fala, meu gostoso. Fala, meu gostoso. Quando eu vou poder desfrutar dessas coxas e desse tranquilo. Te mamo. Amanhã só vem, velho. A imortal barata. A imortal barata. Ela volta para a sua mão ao morrer. A nefasta cascavel. Uma frágil criatura. Desde que você evite as presas monstruosas dela. Um de vida, né? O esquálido coiote. Mais do que você esperava por apenas quatro ossos. Quatro ossos? Caro pra caralho. Horrível essa carta. Pô, e ela nem tem efeito passivo. Vou pegar barata. Horrível. Pelo menos eu sempre tenho uma cartinha pra botar, né? Pra dar um daninho de dano. Você já pode se levantar, sabia? Fazer o sangue circular. Ah, eu posso me levantar? Não sou um vilão. Você pode se levantar sempre que o mapa estiver aberto. Assim poderei planejar meu próximo encontro. Mas não toque nos meus pertences. E a casa desse corne? Deixa eu tentar ir embora. Olhando pra mim, filho da puta, cara. E eu tocando em tudo, tá ligado? Não toque nos meus pertences. Eu literalmente tocando em tudo. Apaguei a vela do cara. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Salto pujante Esta criatura bloqueia criaturas Diante dela que tenham o selo aéreo Ah, esse aqui é o tutorial, é o livro E se eu chegar até ele, será que o jogo acaba? Não Tá bom, pô Pave Era puzle Corta a carta Pedregulho pode me salvar Ossinhos para momentos de necessidade Ah, peguei os ossinhos, pô Batalha Tem queijo que eu tô fervendo, meu irmão O que você tem pra fazer? Normalmente ele nem se dá o trabalho De ensinar sobre ossos Vou te dar uma dica Eu vi uma vítima anterior Escrevendo uma senha No manual de regras Tá, tinha uma senha lá então Beleza Depois que eu voltar pro mapa Eu vou fazer isso aí A barata tem Custa quatro ossos Agora que eu vi o preço dessa filha da puta Cara pra caralho Esquilozinho Salve chat Dá dinheiro pro meu filho Arminho? Não sei se eu boto o arminho não Ele vai jogar um lobo, velho Mas o lobo ia me matar, né? Eu posso pegar o pedregulho E pôr na frente do lobo Aí agora eu posso botar o arminho O lobo não vai andar mesmo Isso aqui é uma carta de dano? Ah não, é uma árvore grande E eu não posso atacar aéreo, né? É isso Escudo de proteção de voo Tá Pode crer Lobo Então esquilo Puxa Joga Bem Lobo Sacrifico o arminho também Joga Lobo Trêsinho de dano Suave Suave Tomei só um de dano Quanto que eu tô de osso? Quatro osso já Então Carta normal Veio O Gambá O Gambá é um de dano É É Então posso quebrar isso aqui E pôr ele ali Ou a barata também Que se ela morrer Ela volta pra minha mão Mas vale a barata Taca ali a barata Ataca Beleza Tomei dois É Será que eu puxo uma carta especial? Carta especial Foda-se Rantoro Rantoro é um, né? E eu posso tacar por cima Se eu sacrificar a barata A barata volta pra minha mão? Volta Ah Se você fosse mortal Como a barata Só que disse Por aí a controvérsia Eu mesmo já ouvi dos dois jeitos É Meu patrão Não teve jeito pra tu, viu Velho O cara é bom Dois Três Sete Dois Três Sete Sete Três Dois Não tem opção pra eu tentar abrir, né? Porra Dois Três Sete Dois Sete Três Ou Três Sete Dois Dois Sete Três Então Ele mudou Ou eu que li errado? Ou foi minha dislexia? Foi minha dislexia, velho Percevejo Ah, olá Não tinha certeza se eu escaparia Daquela cripta de ferro O pé O arminho Está por aqui O lobo Franzinho Esta loucura Tem que acabar Não toque nisso Ih, ele sumiu dali Eu sinto que ele vai me matar do nada, tá ligado? Eu me borro tudo Não tenho ideia do que isso aqui significa Não entendi Eu tenho que fazer isso aqui virar cinco? Eu não sei o que eu estou fazendo Estou entendendo é nada Ih, 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 ih Tem que dar cinco de dano? Tá, aqui tem três Como que eu faço essa aqui subir? Aqui Por que que essa aqui não sobe? Não é não? Três, quatro, cinco Não entendi Eu tenho que botar aqui nas minhas cartas? Ah, é isso mesmo É nas minhas Eu achei que era a caixa que tinha que estar dando em mim Nem me lembrava que esta carta estava ali Pode adicioná-la ao seu baralho Eu a ofereceria de vez em quando Tá Eu consegui concluir aquela lá Mas também não entendi por nenhum Então cinco Dois, dois Já tem cinco já Não? Ah tá Porque tem as dele, né Não, mas eu passo por cima Aqui eu tenho dois garantidos Aí aqui eu não vou ter dois Vou ter um Então desce essa, sobe essa e essa Não Aqui dois direto Três Quatro, cinco, seis Deu seis Então não tem como Só se eu tirar essa Não, aqui vai ficar um, né Um, quatro, cinco Não é? Tem que dar cinco de dano Ó, aqui Eu vou dar um Eu vou acrescentar um dente Né? Eu vou acrescentar um dente Não, não vou acrescentar dente nenhum, né Porque ele tem dois de life Eu só vou matar ele Eu não vou acrescentar dente nenhum Então três Falta um Faltaria um Ah, eu posso descer a dele, né Eu posso descer as dele Eu esqueci disso Tá, aqui eu dou um de dano Aqui eu dou um de dano Um Um Então desce esse Um, um Não faz sentido assim Nunca que eu consegui Vou chegar só em dois Ele sabe o que o lagarto faz? Não sei, véi O lagarto não conseguiu nem botar ele pra mim Esse aqui Mais perdido que o índio dos pais, viu, véi Vou mentir pra vocês não Aqui dois dente Tá, aqui três Beleza, ó Três Um Se eu pudesse subir esse Um Deu um Como deu um? Eu não sei o que o lagarto faz O que que essa porra esse lagarto faz? Tá O lagarto comeu os meus pontos, é isso? Eu consegui fazer quatro agora Muito fácil Formiga ou aranha As formigas são criaturas formidáveis Pois bem Eu as adicionarei ao seu baralho Elas estarão disponíveis para o próximo desafio Ah, são duas formigas Abriu mais Tá Ah, ele sempre esteve ali Ele tá de boa Valeu, Pedro Obrigado pelo sub, meu amor Tamo junto Tudo certo, Pedro? Todo mundo já tá esperando? Se todo mundo estiver esperando Eu entro lá, hein E aí, Chá? O que vocês acharam do jogo? Eu gostei, mano Achei ele intrigante, velho Deixa eu perguntar um negócio pra vocês Ele é longo? Ele é um jogo longo? Ele é longo? Ou ele é curto? Achei ele maneiro, velho Achei ele maneiro? Assim, não chega a ser o sorriso de vocês Mas é maneirão Bom jogo, eu achei